Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz aqui porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fuma do céu! Como vocês mandaram presente pra mim, Senhor Glorioso? Tô tentando abrir tudo aqui pra vocês não ficarem curiosos, pra eu não ficar curioso e pra mãe não ficar curiosa também. A mãe é louca de espicula, gente do céu. A mãe é um zóio no peixe, só tudo no gato. Quando ela vem aqui em casa é um zóio no pacote, tudo na caixa. Mas eu fico muito feliz de vocês mandarem, gente do céu. Fico muito agradecido pelo carinho que vocês têm pra mim. Porque eu também tenho muito carinho por vocês. Mas não é porque nós temos carinho pro outro que vocês não vão se inscrever, né? Fubá do céu, larga mão de jaguarice. Se inscreva, não seja coração peludo. Olha, eu que saiba que tem alguém assistindo e clandestino. Não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele mostra mais vídeos assim pra vocês. Ele vai entuxar vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir de fubá aos presentes. Primeiro que veio, fubá, esse daqui, ele é da Nidia. Não tem lugar? Parece que é de Portugal, gente. Eu não tenho certeza. É que essas caixas de outro país não vem escrito certo, né? Vamos ver o que tem aqui. Espera aí. Nossa, mas tem uma par das coisas aqui. Acho que eu vou pegar uma cartinha primeiro. Vamos ver. Porto Hermesinde. Portugal. Olha lá, gente do céu. Não sei que lugar que fica, mas é lá em Portugal. Gente, é um produto que cruzou o oceano, querido. Tá dentro da minha casa. Ai que chique. Daí tá escrito aqui, fubá, a cartinha dela. Que eu fico muito feliz e um dia eu vou ler tudo pra vocês. E daí embaixo tá escrito. Que a vida te sorria todos os dias. Um beijo cheio de carinho. Nildo e Tiago. Adoramos te fubá. Ai que chique, fubá, aqui ó. E na cartinha de baixo tá escrito. Que ela é taróloga. Tem 14 anos isso já. E daí ela tem uma página no Facebook. Que vai tá aqui embaixo, se vocês quiserem dar olhadinha lá, boba. E ela faz live, gente. Se vocês quiserem olhar lá, vocês dão olhada. Mas agora vamos olhar os presentes que a Nidia mandou. Olha, ela mandou isso daqui. Sardinha em tomate. Olha, gente. Lá não é coqueiro, lá é Minerva. Que chique. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Tem essa sardinha. É uma edição especial. Essa aqui já é da marca Tenório. É com azeite picante. Meu Deus, mas deve ser uma delícia isso daqui. Deve ser de peixes que nadam nas águas profundas da Noruega. Quer dizer, de Portugal no caso, né. Nem sei se Portugal tem mar, gente. Tem. Às vezes é uma sardinha de piscina e tá tudo bem. Beijo, beijo. E tem essa daqui também, Fubá. Filhete de atu no azeite. Meu Deus, mas eu tô me sentindo finíssimo com esses negócios aqui, ó. Direto de Portugal, querida. Calma que tem mais coisa aqui. Umas coisas diferentes que eu nunca vi. Ela mandou uma manteiga de amendoim com pedaços. Gente, isso aqui deve ser uma delícia. Ai, dá vontade de lembrar o pote. Vai ficar pro Vini experimentando as coisas também. Nossa, mas, gente, eu tô curiosíssimo pra saber o sabor disso daqui. Tô que nem cachorro perdigueiro, querendo. Se eu tivesse errado, meu rabo tava assim agora, ó. Veio esse Nivea 5 e 1. Nossa, meu. O que que... 5 benefícios pro suvaco? Eu não entendo por que a Nivea fez isso. Porque pra mim só tem ano fedor, querida. É o que basta. Mas eu tô doido pra usar. Meu suvaco vai agradecer. Veio esse daqui. É um doce de pintar a língua, Fubá. Ai, que delícia que deve ser. Ó, é um sachezinho. Veio esse aqui. O que será que é isso? Mini salsichinhas. Ai, meu Deus. Deve ser uma delícia esse daqui. Pra eu esquecer o sabor daquela salsicha quadriculada. Que a gente é acostumado a comer, né? Que é só tripa, corante e papelão. Essa daqui deve ser uma delícia. Nossa. Ai, gente do céu. Eu já quero. E veio esse daqui. É um... Um copo e noodle, né? Sabor camarão. Deve ser uma delícia deliciosa. Pronto em 3 minutos. Nossa, eu louco de quero experimentar esse daqui. Adoro experimentar as coisas com sabor diferente, gente do céu. A hora que eu comer essas coisas de Portugal, as minhas lombrigas vão ficar que nem vendedor de loja de rico. Achando que é rico também. Um beijo pra todo mundo de Portugal que tá acompanhando aqui o canal. E um beijo pra Nidia e pro Tiago. Obrigado por esses presentes. Vai ficar pro vídeo de experimentando as coisas. Eu não vejo a hora de experimentar. Vou ter que fazer um especial só comendo as coisas de Portugal, querida. Muito obrigado pelo carinho, viu? O próximo, Fubá, esse daqui... Nossa, mas não veio escrito esse também. Ah, não veio sim. Não, não veio. Bom, vamos abrir pra nós ver, Fubá? Peraí, deixa eu abrir aqui que tá abrindo. Peraí. Só dá uma lembida com a tesoura aqui que eu já acho o lugar de abrir. Tá abrindo, Fubá, tá abrindo. Vamos abrir a porta da esperança? Deixa eu ver. Tem uma cartinha aqui. Ai, que bonitinha, Fubá. Ó, com o símbolo do canal tudo. Ó, que belezinha. São Paulo, 24 de maio de 2021. Oi, Fubá, tudo bem com você? Eu sou Melissa Penteado e recentemente descobriu seu canal a partir da receita de limpar rejunte que não limpa nada. Eu chorei de rir e me senti instigada a conhecer mais sobre você e seus vídeos. Não sou clandestina e digo que viciei no seu jeitinho espontâneo, divertido e autêntico de ser. Obrigado, minha querida. Daí aqui ela fala que uma das coisas que ela mais gosta é do vídeo de abrir nas coisas. Daí tem tudo a carta aqui, ó. Qualquer hora eu leio tudo pra vocês. Mas vamos ver o que ela mandou, Fubá. Ó, e ela mandou, Fubá, o que que é isso? Uma gelinha? Deixa eu ver. Ai, que bonitinho, Fubá. É aqueles papelzinhos de escrever recado, ó lá, ó. Tem aqui do grandinho e tem do mais fininho, ó, pra não desperdiçar. E daí aqui a gente fecha, ele é de papelão. Ó, ela mandou dois pra mim. Ela mandou dois gelzinhos, que é pra limpar a mão, né? Que isso aqui já fica um teste também, né? Você deu álcool em gel pro seu marido cheirar, encheu a boca dele de água? Porque o seu marido é um beudo. Ó, Fubá, ela mandou mais essa camiseta. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, Fubá do céu, que bonita. Ai, meu Deus, caiu a caixa aqui. É o zóio do seis. Mas a camiseta é linda, né? Daí ela mandou esses dois lápis aqui pra mim, com borrachinha já em cima, pra mim, né, escrever. Mandou esse negocinho, que eu não sei o que que é. Eu vou descobrir ainda. Mandou uns adesivinhos e mandou, Fubá, uns paninhos, ó, pra me limpar. Sabe aquelas flanelinhas? Quer dizer, se a minha casa agora virou uma sujeira, é porque eu sou muito sem vergonha. Que essas flanelinhas, você só passa o negócio, você passa assim, assim, da camurça. Meu Deus, fica o que fica piscando. Melissa, um beijo, minha querida. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos presentes. Obrigado por você conhecer meu canal e gostar de mim e ficar aqui com nós, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. O próximo, Fubá, ele é da Marli Fanfumbá. Tá escrito aqui, ó. De Taubaté, São Paulo. Ai, gente, céu, que legal. Eu gosto da cidade de Taubaté, mesmo sem ter conhecido. Mas é porque eu vou conhecer Taubaté um dia. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu passar a tesoura devagarzinho, né, porque eu já vi. Ai, meu Deus do céu. O que será que tem aqui, meu Deus? O que será? Vocês estão curiosos? Estão, né, porque se não tivesse curioso, não tava vendo se vir. Tava lavando uma louça, tava varrendo uma casa, tava batendo uma roupa no tanquinho, né? Mas estão aqui, ainda bem. Ó, esse é pra Pantera. Bom apetite. Ai, gente do céu, cheio de biscoitinho pra ela. Ela vai adorar os biscoitos. E esse aqui ela mandou pra mim, ó. Veio aqui com um coraçãozinho cheio de brilho. E aqui do outro lado tem um coelhinho, Fubá. Olha que bonito. Mas deixa eu abrir pra vocês verem. Pera lá, Fubá. Meu Deus, vocês estão curiosos, né? Pera aí. Cheio de... Tá abrindo, tá abrindo. Calma aí. Deixa eu ver, Fubá. Ai, tem uma cartinha. Pra alguém especial que mora no meu coração. Tá escrito aqui. Ai, já fiquei feliz. Daí, ó. Tá escrito. Taubaté, maio de 2021. Olá, querido Fubá. Dona Eva e Pantera. Dia com pouco sol e temperatura agradável. Deve ter uma delícia, né? Fubá, o dia que eu mandei o quadro para sua mãe, não consegui pôr os seus mimos. Por isso estou mandando hoje. Obrigada por ser meu companheiro diário. Você me faz muito alegre. Todos os dias inscrevo você em todos os celulares que consigo e também compartilho seus vídeos. E todos gostam do seu canal. Tá vendo, gente do céu? Vocês tem que pegar seu like de quem vocês vê e inscrever lá. A pessoa não precisa nem saber que ela tá inscrita. A hora que ela vê, tá lá. Um vídeo entuchado pra ela assistir. Tem hora que sinto que você é da família. Nunca deixe de ser assim. Deus lhe abençoe, guarde e proteja sempre. Um montão de beijos pra você, pra mãe e pra Pantera. Ai, um beijo. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui o que que veio, então. Ó, esse daqui, ó. Um deep link moderno para o vídeo experimentando as coisas. Ai, gente do céu. Arrumaram o deep link mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ah lá, ó. Tá diferente. Tá mais assim... Tchan, né? Vou colocar no vídeo experimentando as coisas assim. Deve ser uma delícia. Ai, que chique, gente do céu. É, até o deep link modernizou. Você vê que tudo passa, né? O tempo passa, o ferro passa, até a uva passa. E ela mandou óleo de coco para as receitas de beleza. Olha que chique, gente do céu. Dois óleos de coco. Agora se o meu cabelo ressecar por ser envergonhice. Por falta de vergonha na minha cara. Porque agora tem, ó. Ai, que chique. Eu já tava pronto de usar óleo de fazer sabão, querida. Extraí do óleo da polpa do coco. Agora eu posso pinchar aquele óleo de coco jaguara que eu tenho lá no banheiro. Faz três anos que tá lá. Que até hoje eu não sei se é do coco, do pelo do coco, do pau do coco. Ou do caruncho do coco, do bicho do coco. Sei lá se coco tem bicho. Marli, um beijo, minha querida. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos presentes. Eu fiquei louco de feliz, gente do céu. Fico louco de feliz pelo carinho que vocês têm comigo. Deus abençoe. O próximo, gente, é esse daqui. Olha, ele veio todo escrito com letra bonita, ó. Parece aquelas letras de livro antigo, né? Que fino. Ele é da Vera, de Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Ai, gente do céu. Vamos ver o que que tem aqui? Peraí, gente. Tô louco de curioso. Ai, se eu tivesse uma letra bonita desse jeito que tá aqui. A minha letra parece um hierogrifo. Parece aquelas letras que é escrita antigamente nas pirâmides do Egito, querida. Aprendi com o Gleópatra. Vamos ver, vamos ver aqui, Fubá. Ai, que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o desenho da capivarinha, Fubá, que belezinha. E tem uma caetinha aqui. Vamos pegar a caetinha primeiro. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Ai, gente do céu. Olha a fotinha aqui, ó. O desenho que ela fez de nós dois. Tá escrito aqui, ó. Venha ao Rio nos visitar a qualquer hora. Se precisar de hospedagem, pode contar comigo. Para que eu possa tirar foto com você. Olha lá, gente do céu. Nós dois. Adoro esse desenho. Daí aqui na carta tá escrito. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021. Como vai, Fubá? Espero que estejam todos bem com você, Dona Eva e a Pantera. Vi o primeiro vídeo em abril, experimentando doces asiáticos junto com sua mãe. Ri demais. E comecei a maratonar os outros vídeos. Ai, que legal, gente do céu. Tava uma delícia fazer aquele vídeo. Eu e meu marido assistimos juntos e ele anda inscrevendo toda a família. Ai, que chique. Muito obrigado. Te mandei um presentinho singelo para aquelas horas em que bate uma fominha. Daí tá tudo a carta aqui. Daí tá escrito no final. Eu e meu marido te mandamos um beijo. Obrigada por nos alegrar. Vera e Gabriel. Vamos ver o que eles mandaram aqui, Fubá. Pera lá. Eles mandaram uma farofa pronta sabor bacon, Fubá. Ai, que farofa bonita, querida. Deve ser uma delícia de maravilhosa, né? Já quero assar uma carninha, banhar na farofa e mandar pro bucho. Eles mandaram também um salaminho. 100% salame e 11 gramas de proteína. Sabor de limão. Ai, que chique. Parece que isso aqui não tem no mercado na minha cidade. A sorte vocês mandaram, então. Eu já vou experimentar. E mandaram esse daqui, Fubá. Uma feijoada pronto pra consumo. É só aquecer. Gente, eu acho uma delícia essa feijoada de relata. Eu achava que era ruim. Depois de grande que eu fui comer. Nossa, mas que maravilha que é, né? Uma vez eu levei pra mãe esquentar pra nós comer. A mãe não sabia. Pois a mãe não misturou no feijão normal, gente do céu. Acabou com a minha lata de feijoada. Mas tá bom também, né? A mãe não sabia. Mas essa daqui, querida, só vai misturar com a minha boca, com a minha tripa e com o meu bucho. Vera e Gabriel. Um beijo no coração dos seis. Muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado pelo carinho dos seis aqui. Obrigado por estar junto comigo, viu? Eu fico louco de feliz mesmo. Obrigado de coração. Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram cada presente gostoso, cada presente bonito. Eu adorei fazer o vídeo de hoje. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo por seis. Fubá, dá uma fuçadinha como quem quer nada. Lembra de pegar qualquer celular de qualquer pessoa e escrever à força. Isso é importantíssimo. Faça isso a semana. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Eu fico louco de feliz em saber que vocês ficam sorrindo, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.